Fala galera fantástica do canal Saca Só Curiosidades! Hoje a gente trouxe pra vocês, galera, um tema sensacional, nós vamos falar de emprego. Olha só, eu escolhi pra minha carreira a engenharia elétrica. E você, Danilo? Eu escolhi a arquitetura, Claudio. Mas a minha e a sua são duas profissões muito conhecidas. Hoje a gente vai contar pra vocês quais são as profissões menos conhecidas no mundo. E não é qualquer profissão, não. É aquela que você faz ideia que existe, mas nunca conheceu ninguém, não. A gente tá falando de profissão que você não faz nem ideia que existe. Segura aí, senta aí na cadeira, já dá aquele like pra você não esquecer, porque agora eu vou chamar a vinheta, valeu? Roda a vinheta! E a gente já vai abrir essa lista, galera, com uma profissão que parece meme. Segurança de coqueiro É isso aí, galera. Começamos bem a nossa lista, né? Pode parecer estranho, mas é esse profissional que garante uma segurança fundamental. Eles ajudam os hotéis a se prevenir contra ações judiciais que tenham como origem cocos que caem do céu. É isso aí, galera. Tem um camaradinho ali que fica tirando aqueles cocos ali que já estão prestes a cair, né? Fazendo uma poda ali e prevenindo qualquer tipo de acidente que possa gerar ação judicial contra o hotel. Mas aí tem que ser em lugares bem específicos, onde tem muito coqueiro, né? Então, nem em todo lugar não. E eu acho que pro hotel bancar um cara desse, tem que acontecer muito acidente mesmo. Você aí que é dono de hotel já pensou em contratar um segurança de coqueiro? Se eu fosse você, eu pensava, viu? É uma profissão promissora. É isso aí, galera. Como eu disse, parece meme, mas existe mesmo. Vamos então pro próximo da lista, Danilo. E você que sempre sente o cheirinho da comida do vizinho aí na hora do almoço, eu tenho uma profissão pra você aqui que você vai ganhar um dinheiro fácil. É o especialista em odor. É bizarro, porém, mais comum do que você imagina. Alguns profissionais de olfato aguçado são contratados para conferir odores de produtos para o mercado como vinho, refrigerantes, novas fragrâncias de perfumes e principalmente desodorantes das axilas de pessoas alheias. Já pensou, Cláudio, trabalhar cheirando o sovaco dos outros? Ah, vim, Maria. Mas, ó, não é só o sovaco dos outros, não. Ele faz o perfuminho, ele cheira ali um vinho. Convenhamos, tem que ter um olfato muito apurado. Eu não ia servir pra isso, não. Eu não distingo muito bem os odores, não. Eu acho que eu ali 15 minutos sentindo um monte de cheiro variado, eu já ia misturar tudo, não ia distinguir mais nada. É isso aí. Nós já temos duas profissões muito bizarras e agora vamos entrar numa terceira, que também parece meme, o aquecedor humano. Quem de vocês aí não gosta de dormir numa cama quentinha, hein? Alguns hotéis começaram a servir um serviço de aquecedor onde os funcionários dos hotéis são chamados pelos próprios hóspedes para deitarem em suas camas. E aí, o que você acha? É bizarro ou não? Olha aí, galera. Você tá lá num lugar muito frio e aí chega a noite, vai lá deitar na caminha do hotel. Tá quentinha. Tá explicado aí, ó. Tem o aquecedor humano, tem um carinha que vai lá e já deita e deixa tudo quentinho. Olha, eu acharia bem estranho chegar na minha cama do hotel e sentir a cama quentinha. Eu não ia gostar dessa ideia, não. É, galera. Isso é um gosto bem peculiar. Mas olha aí, que profissão mais sinistra. Mas falando em profissão sinistra, Claudio, agora eu vou mostrar pra vocês a mais sinistra dessa lista de hoje. Provador de caixão. Essa profissão vai para a lista dos nomes óbvios, certo? E, acreditem ou não, tem sido cada vez mais fundamental para a sociedade. Pois, afinal de contas, mesmo que elas não possam reclamar do serviço, Quem foi que disse que pessoas mortas não merecem conforto? É isso aí, Claudio. Tem sempre uma pessoa lá pra experimentar o tamanho do caixão, ver se tá tudo ok, se vai caber o defunto lá certinho. Já pensou nisso? Ah, vi Maria, nem a pau. Essa daí eu não quero, não. Nem se eu precisasse muito dinheiro. Eu não quero essa daí, eu tô pulando, meu. Agora a gente vai sair do caixão e vamos pra última profissão bizarra da nossa lista. Nós vamos falar um pouco do especialista em toboágua. Que tal ir trabalhar de roupa de banho e se divertir descobrindo se os toboáguas estão seguros, hein? É melhor não, sabe por quê? Muitos desses profissionais morrem afogados ou caem de alturas colossais. Devemos muito a esses especialistas, pessoal. É, tá aí, parecia ser uma profissão legal, né? Mas, cara, o cara tá ali pra testar o toboágua, então se der errado ele vai ser o primeiro a saber, né? Não vai ser muito legal, não, viu? É, você que vai passear aí nos clubes aquáticos, brincar um pouco no toboágua, sabe que alguém já testou aquilo ali antes. E se deu errado, alguém se ferrou. E é isso aí, essa foi a nossa lista de hoje de profissões mais bizarras do mundo. Se você conhecia alguma, deixa aí nos comentários. Eu acho difícil, hein? São profissões, assim, muito singulares, acho que muito excêntricas. Eu acho que tem alguns estabelecimentos aí que tá querendo inovar demais, porque essas profissões, Danilo, não sei não, viu? Ó, dessas aí, a única que eu conheci, assim, já tinha ouvido falar, é o especialista em odor. Eu também, eu também, por causa do perfume, né? Tem que ter, realmente, tem que ter alguém que vai sentir o cheiro, né? Senão não dá. Mas as outras quatro, nem fazia ideia. É isso aí, pessoal. Se você não conhecia nenhuma dessas profissões, ou conhecia alguma delas, conta aí pra gente nos comentários. Se você conhece alguma outra profissão totalmente desconhecida, assim, que a gente nem imagina, conta também pra gente. Se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o seu like que a gente gosta e segue a gente nas outras redes sociais. Conta pra eles aí, Claudio. A gente tá lá no TikTok, tá lá também no Instagram, galera, no perfil arroba saca só oficial. Lá no Instagram, a gente tem curiosidades postadas todos os cheiros, curiosidades de todo tipo, galera. Aleatória, você vai gostar, vai lá, viu? Dá essa força, valeu e até o próximo vídeo. Te vejo no próximo vídeo, até mais.